Corre, mana, que tá tendo um fuchico babado aqui! Ah, querida, passou a destruição? Eu quero o meu primeiro, querida! Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? A senhora não vai conseguir! Conheça a choque de moço, querida! Vai pular? Êêêêê! Que zoada é essa aqui, hein? Que zoada é essa, meninas? Ela? Essa afrontosa! Não tá dando pra ouvir vocês lá do outro lado da rua? E aí, o que, girafa? O que ele tá fazendo aqui? Ih? Bora, rala peito, rala peito! Eu vou sair, querida, porque eu sou educada! Rala peito!